Olhos Mortificados, mensagem por Thomas Manton, 1660 Desvia meus olhos de contemplar a vaidade, vivifica-me em teu caminho, Salmo 119, verso 37 O primeiro pedido é para remover os impedimentos à obediência, o outro pedido é para adição de novos graus de graça. Esses dois estão devidamente unidos, pois têm uma influência natural um sobre o outro. A menos que desviemos nossos olhos da vaidade, logo contrairemos uma morte de coração. Quando nossas afeições estão vivas para as coisas mundanas, elas estão mortas para Deus. Portanto, quanto menos abrirmos nossos corações para essas coisas, mais viva e alegre será a obra de obediência. Por outro lado, quanto mais o vigor da graça é renovado e seus hábitos acelerados em exercício real, mais o pecado é mortificado e subjugado. Primeiro, portanto, diz respeito àqueles que querem andar com Deus, ter seus olhos desviados das coisas mundanas. Aquele que deseja ser vivificado, realizado com vida e vigor nos caminhos de Deus, deve primeiro ser mortificado, morrer para o pecado. Falando dos frutos da morte de Cristo, o apóstolo mencionou a morte para o pecado antes da vida para a justiça. 1 Pedro 2, 25 Se alguém quiser viver com Cristo, primeiro deve aprender a morrer para o pecado. É impossível que o pecado e a graça prosperem no mesmo assunto. Segundo, um grande meio de mortificação é guardar os sentidos, olhos e ouvidos, paladar e tato, para que não induzam o coração ao pecado. Eu coloquei isso de maneira geral, porque o homem de Deus que é tão solícito com seus olhos, não seria descuidado com seus ouvidos e outros sentidos. Devemos vigiar de todos os lados. Quando um assalto é feito em uma cidade, se um portão estiver aberto, é tão bom quanto se todos estivessem. A entrada e a saída do pecado são os sentidos e muitos dos nossos perigos estão aí. Existem muitos objetos que concordam com nossas disposições e por eles se insinuam na alma. E, portanto, coisas há muito tempo aparentemente mortas logo reviverão e recuperarão vida e força. Não há meios de manter o coração, a menos que fiquemos de olho. Em cada criatura, Satanás armou uma armadilha para nós para roubar nosso coração e nossas afeições de Deus. Os sentidos estão tão prontos para receber esses objetos de fora para ferir o coração, pois eles são como o coração é. Se o coração está envenenado com o pecado e se tornou um servo dele, os sentidos de nossos corpos também são armas de injustiça, conforme Romanos 6 e 13. Os objetos terrenos têm uma impressão sobre eles que responde ao temperamento e afeições da alma. E o que a alma deseja, os sentidos lançam. E, portanto, se deixarmos os sentidos vagarem, o coração pegará fogo. Terceiro, acima de todos os sentidos, o olho deve ser guardado. Primeiro porque é o sentido mais nobre dado a nós para altos usos. Não há apenas um olho natural para nos informar sobre coisas lucrativas e prejudiciais para o homem natural, mas um uso espiritual para colocar diante de nós os objetos que podem nos mexer e elevar nossas mentes às meditações celestiais. Ao contemplar a perfeição da criatura, podemos admirar a perfeição mais eminente daquele que os criou. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra a obra de suas mãos. Salmo 19, verso 1 Pois desde a criação do mundo as qualidades invisíveis de Deus, seu eterno poder e natureza divina têm sido vistas claramente, sendo entendidas por aquilo que foi feito. Romanos 1, 20 As perfeições da criatura devem nos atrair para Deus e seus defeitos nos afastar deles mesmos. O olho, como é usado, será uma ajuda ou uma armadilha, ou deixará entrar as faíscas da tentação, ou acenderá o fogo da verdadeira devoção. Estas são as janelas que Deus colocou no topo do edifício para que o homem de lá possa contemplar as obras de Deus e ter uma perspectiva do céu. Em segundo lugar, porque os olhos têm grande influência sobre o coração, seja para o bem ou para o mal, mas principalmente para o mal. Nesse estado corrupto do homem, olhando, passamos a gostar e somos levados a amar excessivamente o que vemos. Não busques o teu próprio coração e os teus próprios olhos pelos quais costumavas te prostituir. Números 15, versículo 39 Se o meu passo se desviou e o meu coração anda segundo os meus olhos, Jó 31, verso 7 Estes são os espiões do coração, agentes para trazê-lo e a tentação juntos, o olho vê, e então olhando, o coração cobiça e o corpo comete a transgressão. É mais perigoso ver o mal do que ouvi-lo. É mais perigoso ver o mal do que ouvi-lo.